Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem vai falar com vocês é o Pada One, e é o seguinte, galera, tô tomando aqui um café, porque de manhã, tô gravando esse vídeo de manhã, de manhã, sem um cafezinho, não sou ninguém. Então é o seguinte, ó, tamo aqui, terceira fase do Super Contra 3 do Super Nintendo, bem quentinho o café, o objetivo aqui é a gente zerar, tá? Deixa eu ajeitar aqui meu microfone, muito bem, vamos lá, o negócio é o seguinte, hein? Deixa eu ver aqui, pular, tá, bomba, tá. Beleza, então eu vou tentar zerar aqui, Contra 3, não hoje, mas ao longo do tempo aí, eu vou tentar zerar. É que eu tô meio por fora aqui dos comandos aqui, pô, agora foi, vamos lá. E, cara, Contra 3 é um jogaço, eu vou zerar, óbvio que eu vou pegar Continue, vou pegar várias paradinhas. Porque é um jogo bem difícil, Contra 3. Super Contra 3, né? É bem difícil, não é fácil esse jogo, não. Então o objetivo aqui é o nosso, zerar o Contra 3. E os aliens estão aqui com o IPH, cara. Sai, aliens, sai! Sai, desgraça! Sai, desgraça! É só alien bizarro que tem aqui, nesse negócio. Pronto! Ups, peguei logo essa arma aqui, que eu não gosto. Que desgraça! Morri essa arma da conta. E vamos nós, vamos nós aqui, que eu quero... Esse cara aqui é tenso. Hum, hum. Vamos ficar de olho nesses micelzinhos aqui, esses micelzinhos são chatos, cara. Pode pegar no teu pé aqui, ó. Agora vamos ficar de olho nele aqui, ó. Ele é muito chato, se eu perceber, assim. Esse inimigo aqui, ó. Esse pedacinho, essa fase, né? Ele é muito chato. Deixa ele chegar perto, ó. Pronto, passei. Caraca, que difícil. Coitado do editor pra editar isso daqui. Pronto, cheguei aqui. Cara, não é tão difícil assim, não. Mas, assim, não é tão fácil também, entendeu? Vamos ficar aqui, ó. A melhor coisa é ficar aqui com essa arma aí. Show! Ele é fácil, cara. É fácil. Não é difícil, não. É bem facinho, esse inimigo aqui. Peguei aqui uma B, isso aqui é uma redomazinha de preto assim, não tem problema nenhum, facinho aqui. Aqui também é fácil. É, esse pedacinho aqui, ele é chatinho, né? Porque isso aqui é muito, o pulo dele é muito esquisito em relação a ele mesmo, ao personagem. Então, aqui eu já morri, vai ficar assim, né? Morrido. E a gente só vai pulando aqui, igual o Mario. Bom, se eu pegar esse aqui é teleguiado. Esses caras são muito chatos, velho. Esses caras são muito chatos. Eles pulham pra caraca, chato demais, mano. Chato demais. Vamos ver se eu pego eles aqui, se eu quebro eles aqui. Esse já foi. Vamos quebrar esse aqui, aqui, agora. Tem que ser com o SS. Galera, a dica é usar sempre esse SS e esse H, tá? Usou esse SS e esse H, você vai longe. Galera, caveirão, hein? Caveirão, vamos lá. Já põe o H, porque o H já vai na medida certa, onde tem que ir. Ele já não brilha de serviço, não. Ele já é bomba, já é míssil, ele já manda bala. Quando o olho brilhar, a gente pulou. Já veio pra cá, ó. Porque o fogo vai vir pra cá. Assim, ficar sempre atrás do fogo, ou na frente do fogo, no caso. Ele dá só duas voltas. Ele já sabe que não vai vir aqui, ó. O que você faz aqui, ó? Aí você fica em cima. Ele vai cuspir aquelas bolas, certo? Você já vem pra baixo. É bem simples. Caraca, como assim que ali matou o filho da mãe, cara? Calma aqui na sua cabeça, maldito. Você tem que vir sempre pro outro lado das bombas. Pode te pegar. É, esse caveirão aqui é pronto. Tchau pra você. Ele matou uma vez, mas tudo bem. Tchau. Adeus, caveirão. Adeus. Aí, essa fasezinha aqui é chatinha. Então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, foi bem rápido. O editor teve muito trabalho aqui, com certeza. Deixa seu like. Vou deixar o Twitter do editor aqui. Deixa seu like aqui. Se inscreva no canal e indica pros amigos também. Valeu? Tamo aqui na missão Nostalgia Supermigas. Um abraço. Se inscreva no canal e indica pra vocês. Se inscreva no canal e ative o xil cabinets, com certeza. Valeu, tchau, tchau, tchau.